Salve galera, tudo bem com vocês? É o PSFGC aqui, e bom, acho que antes de começar esse vídeo eu tenho que dar um feliz ano novo atrasado É o meu primeiro vídeo aqui que eu tô gravando em 2022 E desejo a vocês de coração que vocês tenham um 2022 muito melhor do que o ano anterior Que não foi fácil pra ninguém Então, de coração, feliz ano novo galera No vídeo de hoje eu vou tocar no assunto um pouco polêmico Recentemente, não sei, 4 dias O Otdarva lançou um vídeo falando sobre se o jogo é ou não é Surfside Você não conhece? Vou deixar a thumb, uma imagem dele aqui na tela enquanto eu falo rapidinho Nesse vídeo ele dá provas, mostra por A mais B, de acordo com as informações que ele obteve Que o jogo, na verdade, é balanceado Eu falo entre aspas porque tem muita coisa no jogo que a gente sabe que se a gente parar pra analisar Não é balanceado, talvez até propositalmente É um jogo perfeitamente balanceado, dizem que não é divertido Enfim, e nesse vídeo ele dá muitas provas e muita gente começa a acreditar então Que, poxa, então realmente o jogo favorece killer ou o jogo é balanceado Mas o Otdarva ele não toca em todos os pontos necessários pra gente entrar nessa discussão de cabeça Então, será realmente que ele tá certo em tudo que ele fala? Será que ele tá errado? Pois bem, no vídeo de hoje eu vou abordar melhor esse assunto E dizer onde exatamente tá o desbalanceamento pra sobrevivente ser favorecido E aonde o killer é favorecido Beleza? Então, sem mais de longas, bora pra vinheta Olá galera, não vou enrolar, vou direto nesse assunto Pra quem não sabe, como eu comentei antes da intro Ele aborda o balanceamento do jogo E ele diz que o jogo é balanceado E tem um detalhezinho no vídeo do Otdarva Não vou falar muito sobre o vídeo deles não Senão o meu vídeo vai ficar muito longo Que ele fala que o MMR funciona Tá? Ele fala isso Nossa, alguém defendendo MMR é difícil E depois ele fala, mas o MMR tem horas que não funciona Porque você pode enfrentar um time forte de cara E logo na segunda parte de você enfrentar alguém que não é forte Ou colocar alguém muito forte no time E alguém que não é muito forte no mesmo time Mas basicamente é porque ele é fogo-wisper Então o fogo-wisper tem uma opinião diferente Entendendo? Se acontece exatamente isso Então significa que o MMR não funciona Beleza? Então significa que o MMR não funciona E a gente vai abordar um pouco esses problemas Basicamente o que o Otdarva fala Tem verdade É fato Porque o MMR não funciona E o MMR não funciona por alguns motivos Fazer o MMR no jogo de luta Em que é você com o personagem contra um inimigo É muito fácil Talvez em alguns outros jogos até de aventura Com pontuação É fácil Fazer no jogo 4 contra 1 assimétrico E que toda hora precisa de algum tipo de balanceamento É extremamente difícil Então é o seguinte Como é que eu vou conseguir colocar pessoas no mesmo nível Na partida Que se Mesmo eu colocando aquelas pessoas Na partida Vamos supor 2.000 de MMR Vamos supor que o mundo tenha aproximadamente 2.000 Mesmo colocando isso Tem gente que ainda joga Para zoar Usando Dumbtech Locktech Lockertech Mas a galera não está ligando para ganhar ou perder Só quer zoar Como é que eu vou jogar contra uma galera Ou com uma galera que joga dessa forma Em paralelo Também como eu vou jogar com uma galera Em que desconecta por qualquer motivo Então tem alguns fatores que pesam para o MMR E é complicado E é complicado a gente pensar neles Como a gente consegue resolver esse problema Se eu estou caindo com pessoas Que mesmo tem o mesmo MMR que eu Não tem o mesmo objetivo que eu Bom Eu acho que quando a gente começa a trabalhar esse assunto Pensar um pouco nesse assunto Me vem uma coisa à mente Que é o seguinte O que falta Para isso funcionar melhor No caso desse MMR Porque eu sei que ele está acontecendo Por trás dos rebatidores É o seguinte Eu forçar entre aspas Os jogadores A jogarem de forma séria Tá Para eu conseguir ter partidas balanceadas E realmente ver como os killers se ensai Enquanto eles enfrentam 4 sobreviventes Fortes Tá Porque de acordo com as Estatísticas do Otzer Na minha opinião Não tem como ele confirmar isso ou não Ele enfrentou Ele até falou um pouco Ele enfrentou mistos sobreviventes Ele enfrentou sobreviventes muito bons Mas em paralelo Ele enfrentou sobreviventes muito ruins Tá E isso é fato Por como as partidas acontecem com a gente Eu acho que não é nem pensando Eu avaliar as partidas dele Mas sim como as nossas partidas são A gente enfrenta sobreviventes muito bons E muito ruins constantemente Então não tem como eu garantir Que eu estou realmente enfrentando Constantemente Sobreviventes de MMR alto E estão jogando em nível alto Não existe isso Tá entendendo Quem toca muito nesse assunto É o True Talent Que ele cisma que esse jogo aqui É tipo um LOL Ou um Street Fighter da vida Ele aborda dessa forma Não é É um jogo zolado Não dá pra garantir Que aquela galera Que eu estou enfrentando Realmente é boa Ou está jogando pra meme Tá Tem uma forma De a gente conseguir resolver isso Porém é uma forma Que ninguém aprova Eu já comentei isso Nos grupos do Facebook E tudo mais E até em outro vídeo Ninguém aprova Porém é o único meio Que eu vejo Para eu conseguir Forçar A sempre enfrentar A sempre o killer Enfrentar equipes fortes E a partir do momento Que isso é uma coisa normal A gente conseguir ver Onde a gente pode mexer Para melhorar Que é o surgimento De um modo ranqueado A partir do momento Que eu coloco Um modo ranqueado Eu meio que vou ter certeza Que todo mundo Que está jogando aquele modo Quer jogar para ganhar E vai ter um MMR Para eles E a galera Que não quer Quer jogar casualmente Calma O jogo não vai parar Para essas pessoas Vai jogar o modo normal E se o modo normal Não tem MMR É todo mundo Que quer jogar o modo normal Né É Porque é o modo Padrão do jogo Nessa forma Eu conseguiria definir Que no modo normal As pessoas vão jogar For fun E dano Se ganhar ou perder E no modo ranqueado As pessoas vão jogar Extremamente sério Aí se isso funcionar Eu consigo colocar O mínimo de regras Como não pode repetir skin Cara de personagem Absurdamente Não pode colocar Tantos posts repetidos É Não pode Enfim Algumas regrinhas Que todo jogo Que tem modo ranqueado É Pode ter Tá E daí a gente conseguiria Mexer nisso A partir do momento Que eu nunca consigo Gerar realmente Partidas balanceadas Não tem como Eu medir Força É É E discrepância Tá Por isso que tem muita gente Que fala assim E eu acho assim É É engraçado Né Um postagem no Facebook Do gênero Eu não sei por que as pessoas Reclamam tanto Que o jogo é Surfside Eu acabei de matar os 4 Caraca Mas você não sabe Nem que partida foi aquela Que mapa foi aquele Se tinha lag Se não tinha Se tinha gente usando Porque meta Se tinha gente jogando sério Entendendo Tem várias partidas Que eu tô jogando muito bem Né E Eu caio Por hit zoado Eu caio Porque foi a primeira vez Pro gancho E me deixou morrer Hoje eu tive Essas duas situações Eu caio Por um liginho Que ele tava com alcance De Spirit De Freddy Não teve reação Pra isso Enfrentei uma Que eu joguei Em Ormond Por algum motivo Me deixaram morrer no gancho Como é que eu vou conseguir Medir MMR Balanceamento Em partidas como essa Que são partidas reais Porque eu sei que isso acontece Com vocês Então não tem como A gente se basear Somente pelo fato De que De um poder Do killer E tudo mais Acho que o balanceamento Principal do jogo Tá em como eu consigo Reunir quatro pessoas Pra jogar Aquela partida E eu sei que Muita gente fala assim Que o SWF Que é desbalanceado Mas o SWF É a única forma Em geral De eu conseguir Ter certeza De que eu vou pegar Quatro pessoas Mais três pessoas Que tão jogando Com o mesmo propósito Que eu Só que infelizmente Não tem como tirar o discórdio Do SWF Que é constante Não tem como eu fazer isso Tá entendendo Eu acabei desbalanceando Algo que deveria ser padrão Que é o que Quatro pessoas jogando sério O que acontece Em outros jogos Conforme você vai melhorando Mobas da vida Jogos de luta da vida E tudo mais Então a nossa falha Tá em como eu consigo Alocar esses jogadores Na mesma partida De forma coerente Pra que eles joguem sério Quando isso acontecer Aí eu vou dizer Quem tá mais forte E quanto tá mais forte Enquanto isso Tá uma zona Essa é a minha opinião Então pra resumir Eu concordo até Que o Otdarva Fez um trabalho muito bom Recomendo que vocês Assistam o vídeo dele Acho que tem coerência Tá Porém Nunca vai ter como eu medir Um third side Um clear side Etc Muito bem Se toda a partida Que enfrenta E se a gente ficar Na premissa De que Ah é solo Ou é fraco Essa WF é forte A gente nunca vai conseguir Ver realmente Onde tá a falha E na minha opinião A falha tá em como Eu consigo alocar Os jogadores na partida Se o motivo É só essa WF É forte E a galera reclama Tanto dessa WF O problema principal Eu acho que é Como a gente aloca Esses jogadores pro solo As informações que ele tem Se eles estão sérios Ou não jogando isso Se você só pega O jogador que é meme Contigo Você jogando solo Então isso não é balanceado Tá E é isso galera Vídeo indo pra 9 minutos Espero que vocês tenham gostado E deem a opinião De vocês aí Vocês acham certo Como o jogo tá atualmente Vocês concordam totalmente Com o Otis Vocês concordam comigo Vocês acham que eu tenho que mudar O modo de jogo Ou melhorar O jeito como é feito O matchmaking Comentem aí E nos vemos No próximo vídeo E nos vemos